Olá, boa noite para quem for assistir depois, né? Bom dia, boa tarde. Eu sou Miriam Lund, planejadora financeira e estou aqui para bater um papo com vocês, né? Sobre a certificação. Nós vamos fazer aqui alguns testes. A gente está aqui toda segunda-feira fazendo exercícios com vocês e a partir dos exercícios revendo a matéria, tá? Então, não perde porque a matéria de CPA 10, CPA 20, CEIA, né? Então, a gente alterna aqui. Elas são bem parecidas, o que muda efetivamente é a profundidade, né? Do tema. Hoje a gente vai falar de cenário, né? Da parte de economia. Então, nós vamos falar hoje em princípios de economia, né? E que é muito importante, né? Então, hoje, por exemplo, foi um dia... Oi, Geraldo, tudo bom? Olha, nosso amigo Geraldo aqui, adoro que ele está sempre aqui, né? Na nossa reunião. Geraldo, faz pergunta aí, bastante pergunta, Geraldo. Então, a gente vai falar de princípios de economia. Hoje foi um dia, né? Está especial aqui no mercado financeiro brasileiro, né? Saiu aquela notícia, né? Do Fachin liberando o Lula, né? Anulando os processos do Lula, uma decisão monocrática. Então, o que que acontece? A gente viu uma alteração no mercado. Quer dizer, qualquer mudança mudança de rumo gera alteração no mercado e isso vai mexer nos aspectos econômicos, né? Então, sempre que tem uma alteração não esperada e que gera algum receio, dúvida sobre o que vem no futuro, o que que vai acontecer de cara, gente? Vamos lá. Primeira coisa, dólar sobe. Dúvida, dólar sobe. Então, saiu uma notícia que você acha que o impacto pode ser negativa. É uma notícia não esperada e se você não consegue analisar na hora, dólar sobe, bolsa cai, né? Bolsa cai direto e o terceiro impacto que a gente tem é a taxa de juros futura. Existe essa taxa DI que a gente usa, né? Então, vamos só recapitular. Existe a reunião do Copom a cada 45 dias, que define a taxa Selic Meta, que hoje está 2%. Já há uma expectativa pelo relatório Focus, o mercado já está vendo que essa taxa pode ir para 4% no final desse ano. Há quem fala em 4,5%, mas no relatório Focus, que é a média do que o mercado está pensando, o apanhado feito pelo Banco Central indica 4%. Para o ano que vem, 5%. E para 2023, 2024, 6%. Aqui no Brasil, tá? Por quê? Porque a gente tem condições ainda que precisam ser arrumadas, que é o que a gente vai tratar hoje aqui, né? Por exemplo, a gente tem que fazer um ajuste fiscal, enquanto a gente não fizer o ajuste fiscal, não dá. O que é ajuste fiscal? É receita menos despesa maior que zero. É aquela receita caseira. Receita menos despesa tem que ser maior do que zero. Enquanto ela for negativa, significa que está tendo que ter novos empréstimos, está tendo que ter emissão, né? Mais dívida, né? Então, o governo fazendo mais dívida, mais empréstimos, né? Buscando mais empréstimos aí no mercado. Então, quer dizer, há um descontrole, né? Da economia, e a economia vai piorando. Então, a gente está, hoje, nesse, nessa turbulência, que no final, ela é bastante rica para a nossa prova, tá? Ela ajuda bastante a gente a raciocinar para fazer uma boa prova, em vez de decoreba, né? Da gente entender o que está acontecendo e poder trabalhar as questões da prova. Eu trouxe aqui algumas questões, tá? Para a gente analisar, né? E ir discutindo em cima delas. Mas o que eu estava falando é que tem a taxa da economia. Então, a taxa da economia está em vigor e a gente tem uma taxa de DI futuro, né? Quanto vai estar o DI o ano que vem, no outro ano, no outro ano, e os mercados, e as pessoas, os investidores, compram e vendem taxa. Eles estão sempre comprando e vendendo taxa. Quando há uma notícia negativa no mercado, que o mercado enxerga como negativa, ou que tem medo, não sabe interpretar, imediatamente a taxa no mercado futuro sobe. E isso vai impactar todos os prefixados da economia. Ah, eu fiz um CDB prefixado, eu fiz uma LCI, LCA prefixado. Tudo que for prefixado impacta e tudo que a inflação mais juros impacta. Quem tem, perde dinheiro, né? Se for vender, se quiser vender, né? Se eu for olhar a mercado quanto eu tenho, eu estou perdendo. E se você não tem, é o momento de entrar. Tem condições aí. Então, toda vez que o mercado está nervoso, eu digo, compra, compra prefixado, compra inflação mais juros, faz a sua pezinha ali. E no Tesouro Direto, com 50 reais, você faz isso. Então, ter uma reservinha para usar nesses momentos de estresse é ótimo, né? E, então, vamos usar os fatos atuais como uma escola, né? Para o que está acontecendo aqui no país, tá bom, pessoal? Vamos usar como aula para a gente. Eu vou pegar aqui a apresentação, só um minuto aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Eu vou fechar aqui uma das apresentações, espera aí. Só um segundinho. Vão botando perguntas aí, tá? Para eu poder responder, tá? Podem botar perguntas. Deixa eu só ver aqui, que eu tenho que baixar aqui. Eu não estou achando... Ah, peraí. Eu estou com dois arquivos abertos? Estou vendo aqui qual que é que eu vou exatamente usar agora. Peraí, certificação. Deixa eu ir lá buscar a apresentação. Um segundinho que eu estou voltando. Eu nem vi, né, gente? Como é que a bolsa fechou hoje? Vocês viram como é que a bolsa fechou hoje? Quanto foi? Ela tinha caído bastante, mais de 3%. E eu acabei nem vendo como que ela fechou. Vamos lá? Vamos ver aqui. A bolsa hoje, nossa senhora, fechou em 110 mil pontos. Uma queda significativa. Recouro mais de 3%. Veio de 115 para 110 mil pontos. Então, gente, eu fico impressionada como é que acontecem essas coisas. Já se sabe que no meio do pregão não é hora de soltar a notícia, né? Solta uma bomba dessas e aí o mercado, obviamente, fica totalmente estressado, né? Então, vamos lá. Já estou com a minha apresentação aqui. Vou agora puxar para vocês. Vamos lá. Oi, Giovana. Tudo bom? 4% de queda, né, Geraldo? Que coisa de louco, né? Share screen. Aqui. Então, vamos lá. Gente, estão vendo aí a tela? Giovana, me monitora aqui. Se não estiver vendo a tela, me avisa, tá? Então, a gente trabalha aqui CPA10, CPA20 e CEIA, né? Então, os módulos, eles são parecidos com profundidades diferentes, né? A primeira pergunta é sobre inflação. Nós temos dois índices de inflação. Um é o IGPM e o outro é o IPCA, tá? E IGPM quer dizer índice geral de preços a mercado. E ele é formado por três indicadores de inflação. Já está afirmando aqui. Assinale a alternativa que indica do maior para o menor o peso desses indicadores na formação do IGPM. Então, gente, primeira coisa que eu quero que vocês guardem aqui, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha, tá? Primeira coisa. A gente tem o índice oficial, que é o IPCA, medido pela Fundação Getúlio Vargas. A gente tem o INPC, que é usado para alguns reajustes salariais, alguma coisa. Toda vez que existe o Czinho no índice, significa que esse índice é o consumidor. Índice de preço ao consumidor, índice amplo. Índice nacional de preço ao consumidor. Então, a medida dele está na loja, está na farmácia, está no mercado, está no que você está pagando. A população está pagando. Quando você usa esse aqui, IGP, índice geral, ele não está dizendo que ele é do consumidor. Está dizendo que ele é geral. Se ele é geral, ele envolve mais índices. Ele é uma ponderação de índices. Tá? Então, ele é uma ponderação desses três índices. Repara que as questões são todas iguais. Índice de preços no NADACADO, índice nacional da construção civil, índice de preços ao consumidor. Então, e essa ponderação, ela vai ser sempre permanente. Ela tem 60% de um índice, ela tem 30% de outro e ela tem 10% de outro. Ele está pedindo para você nomear nessa questão qual que é 60, depois 30, depois 10, né? Então, na verdade, a resposta é o quê? A letra B de bola, né? Então, onde o IPA é 60%, o IPC é 30% e o INCC é 10%. O IPA tem a ver com preços no NADACADO. Preços no NADACADO são as matérias-primas, são as commodities, são os alimentos. E isso tudo são produtos que a gente diz produtos tradable, os tradable é de negócio, né? Então, eles são negociados também externamente. Então, sempre que o dólar aumenta, os produtos aumentam. O dólar cai, os produtos caem. Então, o IGPM, ele é fortemente afetado pelo dólar. Mas ele, não que o dólar entre aqui, o dólar entra de forma indireta no IPA, entendeu? Então, esse IGPM, ele é um índice que tem esse peso. Esse ano que o dólar de 2020 subiu, o dólar não para de subir, o IGPM está lá em cima, está em 28%. E o IGPM, ele é usado para quê? Para que a gente usa o IGPM? Basicamente, para aluguel. Já usamos para várias coisas. Hoje, basicamente, para aluguel, para reajustar alguns preços de alguns contratos. Gente, se puder fugir do IGPM... ...usar IGPM e aluguel. Então, se você tem aluguel, por exemplo, você vai ser, da manhã, um assessor de uma instituição financeira. O que o cliente está esperando de você? O cliente espera que você entenda isso e que diga para ele. Cara, você vive de aluguel. Antecipa a sua negociação com o senhorio. Vai lá e negocia. Porque esse aqui está 28%. Dá o reajuste anual. Esse aqui está 4,56%. Então, você pode reajustar por 5%. Vai lá, não espera acontecer. Vai lá e já negocia. Ah, mas ele vai ver. Ele não tem que ver nada. Quem tem que ver é você. O interessado tem que aprender a negociar. Então, hoje, os clientes querem isso. Querem que você entenda de economia para poder dar ideias. Para você poder dar sugestões. Para você lembrar quem mora de aluguel. Quem tem aluguel na pessoa jurídica. Então, ah, eu alugo uma sala. Então, gente. Vai rever isso para negociar com ele. Não um reajuste de 28%. Mas, excepcionalmente, o reajuste de 4,56% ou de 5%. Porque é a inflação que atinge você. E se você tiver aumento de salário. Seu salário vai estar próximo do IPCA. Não do IGPM. Está ok? Então, isso é muito importante. Então, aqui é só explicando. Índice de preços no atacado, 60%. Índice de preços ao consumidor, 30%. Índice nacional de construção civil, 10%. Quer saber mais sobre isso? Onde é que a gente busca isso? É lá na FGV, no IBRE. Tá? Portal Libre FGV.br. Por quê? Porque o IGPM é um índice levantado pela FGV. Tá? Então, esse é o índice. Ele sempre é divulgado. Isso é uma questão de prova. Antes do dia 30. Tá? Antes, no penúltimo dia do mês, ele já é divulgado. No antepenúltimo, no penúltimo dia do mês, ele é divulgado. Tá? Então, quando fecham o mês, tá? Você já sabe quanto foi. Por exemplo, a gente já sabe quanto foi o IGPM de fevereiro e que a somatória está em 28. Tá? Então, é no penúltimo dia do mês. Já o IPCA, que é o índice oficial, ele mede o mês inteiro. Né? Porque aqui, ele mede de 21 de um mês a 20 do mês seguinte. Tá? E é divulgado sempre no penúltimo dia do mês. Então, fechou o mês, você já sabe quanto foi. E o IPCA, não. Ele é só divulgado por volta do dia 10. Vai sair essa semana. Hoje nós estamos no dia 8. Deve sair amanhã ou depois. Ok? Por isso que ele é índice geral de preço a mercado. Porque ele é usado pelo mercado financeiro. Tá? Por quê? Porque como ele fecha o mês, você tem mês fechado. É mais fácil de usar. Tá? E tirei o compartilhamento. Peraí. Deixa eu só ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. Porque eu acho que eu tirei ali, sem querer, eu descompartilhei. Vamos lá. Tá? Gente, alguma pergunta? Ih, gostei do Geraldo. Geraldo, hoje foi dia de escamar as sardinhas. Né? Nossa, que metáfora boa. Hoje foi um dia de susto, né? Eu acho que foi um susto aí para todo mundo, né? De não esperar o que vem pela frente. Vamos lá. E o medo do que vai ser o Brasil, né? Vamos lá. Outra pergunta. Caso o governo necessite de financiamento do seu déficit fiscal, ele poderá... É o que está acontecendo agora, pessoal. Ele está com déficit fiscal. O que é déficit fiscal? Despesa maior que a receita. O que é que o governo precisa? Com a sua despesa está maior que a receita. Você está gastando mais. O que é que você vai fazer? Você tinha que diminuir despesa. Agora, o governo não está fazendo isso. O que é que ele está fazendo? Vai ser umas duas medidas, né? Ele, né? Na verdade, ele teria que... Deixa eu pegar aqui minha canetinha, tá? Vamos lá. Ele está emitindo e vendendo títulos ao mercado. Ele vende e pega dinheiro. Ele vende e pega dinheiro para poder pagar as contas. Porque não tem dinheiro para pagar todas as contas. Ou ele vai elevar impostos, tá? Então, são medidas que ele vai fazer. Reduzir tarifas e barreiras para importação? Não. Isso não vai mexer com a receita e despesa do governo. Aumentar depósito compulsório também não mexe. Quando você tem um problema fiscal, tá? Isso aqui é um problema monetário, tá? Então, a gente tem problemas que são monetários, tá? E a gente tem problemas que são monetários. E a gente tem problemas que são fiscais. O fiscal é emitir e vender títulos públicos e elevar impostos. Quando você... Aliás, monetário é esse aqui. Quando você reduz tarifa e barreira para importação, o que você está fazendo? Você está gerando menos dinheiro. Se você está gerando menos dinheiro, o que acontece? Você está piorando o seu déficit. Então, se ele precisa de déficit, ou ele vai aumentar tarifa, ou ele vai elevar impostos, ou ele vai emitir e vender títulos públicos. Então, aqui, como está reduzir, não pode ser reduzir. Tem que se aumentar. Então, aqui, a resposta certa é 1 e 4. Letra P de bola. Vamos lá. 3. TR. Taxa referencial, uma medida considerando-se... Tá? Ele já foi uma medida que consideraria os dias do banco. Mas há algum tempo que ele é, como ninguém mais faz CDB de 30 dias, né? Então, você faz um CDB longo, com liquidez diária... ...LTN de curto prazo. Então, ele pega as LTNs de curto prazo, vê a média, aplica um redutor e essa é a TR. Taxa referencial. Aonde que é usada a TR? A TR é usada pra poupança, né? Hoje tá 70% da Selic mais TR. A poupança antiga era 0,5% mais TR. E é usada pra financiamento imobiliário. Agora, nem os bancos querem mais em financiamento imobiliário, pessoal. Eu continuo com a TR. Eu prefiro TR, tá, pessoal? Eu não abro mão da TR. Tem muita gente que tá se iludindo e mudando pra poupança mais juros, tá? Ah, eu vou pra poupança mais juros, tá? Só que a poupança hoje, ela tá 1,40. Só que aqui tá 3,5, 4. Aí você diz, ih, Miriam, tá baixinha. Mas se a poupança for pra 6 daqui dois anos, né? For pra 6, né? Vamos lá. 70% de 6 vai dar 4,2. 4,2 mais 3,5 já é 7,8. Então, eu ainda tô preferindo no financiamento imobiliário ter TR mais 7, tá? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Isso não vai cair na prova, é onde a gente usa TR, mas eu tô dizendo isso porque isso é o que o cliente espera de você. É que o cliente quer que você oriente ele. É por isso que você tá aprendendo isso na prova, cara. Pra você poder comentar. Pra você poder. Por isso é que eu digo pra todo mundo, faz assinatura do... Focus, relatório de mercado. Vai lá no site do Banco Central e faz assinatura. Vai olhar quanto o mercado tá prevendo de taxa pro futuro. Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que já tá... Por exemplo, outro dia me liga uma pessoa. Miriam, eu tô com taxa já de 6,8 que eu já reduzi no banco. Vale a pena eu ir pra TR? Porque TR, 3,5 mais 1,4, 4,9. Falei, não. Não sai dessa taxa abaixo de 7 que você tem. Porque se isso aqui for pra 6, você vai pagar 7,8. Vai daqui a dois anos tá pagando mais. A não ser que seu empréstimo acabe em um ano. Aí você pode ir. Se não, não. E você ainda tem que pagar taxas pra ir. Falei, não. Então, é isso que a gente precisa saber. Não é só responder as questões de prova. É você entrar na instituição e conseguir conversar com o seu cliente, analisar as suas situações. Então, TR é usado em poupança, em financiamento imobiliário, mas os bancos já estão querendo largar a TR de lado, né? Partir pra outras questões, tá? ATBF, tá? É a tarifa básica definida pelo Banco Central. Eu nem vou botar aqui a fórmula, que isso aqui não cai na prova. Mas é a média das LTNs, tá? Ela é a média das LTNs, tá? Aplicada a um redutor. Não deveria nem estar isso aqui. Eu vou consertar, porque o que tem que estar é o quê? O que vai cair na prova não é isso aqui, tá? O que vai cair na prova é que a TR, tá? É a média das LTNs menos um redutor. Tá ok? A média das... Tá? Então, é isso que vai cair na prova. Então, eu vou atualizar aquilo ali, pra poder mandar pra vocês direitinho. A variação cambial, ou entrada e saída de capital estrangeiro, impacta mais em qual índice? INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Ó, Índice Nacional... Ó, Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Repara que isso aqui tudo é o que você tá pagando quando você compra ali, o cimento, é o que você tá pagando aqui e aqui. Então, onde vai impactar? Vai impactar diretamente no IGPM, tá ok? Índice Geral de Preços ao Mercado, tá? Em um cenário econômico em que houve uma desvalorização do real frente ao dólar, neste caso, qual a consequência mais provável? Então, se houve desvalorização do real, significa o dólar, né? O dólar tá valorizado. Então, é o que tá acontecendo agora. Um dólar tá valendo quanto? Né? Quase seis reais. Cinco e setenta e oito. Hoje subiu. Então, significa isso. Um dólar, né? Valendo muitos reais. Então, isso vale pra quem exporta. As margens dos exportadores, por quê? Porque ele exporta, recebe em dólar e transforma em real. Quando ele transforma em real, ele vai transformar por mais reais. Então, se ele vai transformar por mais reais, significa o quê? Que a margem dele aumenta. E também vai haver um aumento na conta turismo. Sim, porque vai estar... O quê que acontece? As pessoas vêm mais ao Brasil, porque o real fica barato pra elas. Elas podem comprar mais, mais reais com o mesmo dólar. Então, isso também atrai o turismo pra cá, tá? Então, a resposta certa é a letra A, tá? A e B, que se poderia ficar na dúvida. C e D, jamais. Porque a conta do exportador, não. Toda vez que dólar sobe, isso é bom pra exportador. Sempre o exportador fatura mais, né? E o turismo aumenta, né? Você vê que começa a via argentina, vem gente, tudo quanto é lado pra cá, né? Vamos lá. Outra questão. Em um cenário no qual o IPCA está acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. Todo mundo sabe que o Conselho Monetário Nacional, ele estima as metas. Então, eu não tô com o quadrinho aqui, mas o quadrinho mostra que a gente já tem a meta pro ano que vem, né? Pra 2022 e pra 2023. Então, essa meta é estimulada pelo Conselho Monetário Nacional, sempre no mês de junho. Então, no mês de junho vem. E o COPOM, o papel do COPOM é definir a taxa de juros. Mas ele tem que manter, né? Um dos papéis do COPOM, do Comitê de Política Monetária, é ficar atento pra que o IPCA fique na meta. O que a gente está vivendo agora, pessoal? A inflação está em 4,56, ela está acima da meta, caminhando pra cima da meta. Então, na próxima reunião do COPOM, no início o governo dizia, não, a inflação está subindo, é pontual. Agora ele está vendo que é uma coisa mais duradoura. Então, o que vai acontecer na próxima reunião do COPOM? O governo vai o quê? Aumentar a taxa. Então, se eu quero, se o IPCA está acima da meta, na próxima reunião do COPOM, o que vai acontecer? Aumento da taxa. Então, aqui é esperado que reduz a taxa de juros, mantenha a taxa de juros? Não. A resposta certa vai ser que aumente a taxa de juros na próxima reunião do COPOM. Aqui seria bom se eu tivesse o exemplo aqui, justamente, do relatório Focus, mostrando que a nove semanas seguidas, o IPCA está subindo. Então, se a nove semanas seguidas o IPCA está subindo, o que significa? Pode ter certeza que na próxima reunião do COPOM a taxa só, mas isso também já não é mais novidade, né? O comitê é o órgão do Banco Central, formado pelo seu presidente e diretores, que a cada 45 dias define a taxa de juros da economia, tá? Então, e o papel dele é esse, é a inflação, tá? Princípios básicos de economia. O produto interno bruto, PIB, de uma economia, inclui o valor dos bens e serviços finais, destinados a quê? Tá? Então, vamos lá, qual seria a resposta certa aqui? Então, o PIB, ele considera consumo das famílias? Sim, ele considera o que as famílias estão gastando. Ele considera os investimentos que estão sendo feitos, né? Pelo governo e também pelas famílias, investimentos principalmente do governo. Ele inclui os gastos do governo. E ele inclui exportação menos importação. Então, o PIB de uma economia é exatamente o somatório desses itens. consumo das famílias, os investimentos, os gastos do governo e o que está entrando no país, exportação menos importação. E a última que saiu disse que o nosso PIB em 2020 foi de menos 4,1. Gente, amanhã no Instagram, eu estou postando isso aqui, tá? Amanhã ou quarta, com certeza vai estar lá, mostrando o impacto. Por quê? Porque a gente pode falar do PIB dessa forma. Consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações líquidas. Mas a gente também pode falar da seguinte forma. Gasto no agronegócio, lá na agricultura, opa, vamos lá. Então, a gente pode falar aqui do agro, né? A gente pode falar da indústria e a gente pode falar dos serviços, tá? Então, na verdade, o que foi produzido em termos de agro, de indústria, de serviços, ele tem que ser igual, né? Na verdade, são formas que eu posso captar o PIB. Eu posso captar o PIB pelo somatório do que é gerado no agronegócio, na indústria e em serviços. Pelo consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportação menos importação. Os dois me levam ao mesmo número, que em 2020 foi menos 4,1. E uma coisa bastante ruim, o Brasil estava em nono lugar entre os maiores PIBs do mundo. Passou para o décimo segundo lugar no final de 2020. E agora está se falando que esse ano ele já pode chegar a décimo quarto. Porque a gente vem com crescimento pífio nos últimos anos e esse ano ainda cai. Então, a gente está pior que todos os países e que as economias emergentes. Porque seria um bom momento para a gente trabalhar agora, né? Porque, olha, a agricultura conseguiu reduzir. Esperava que o nosso PIB caísse 10%. A agricultura segurou. A gente trabalha minério. Minério foi comprado lá fora. 75% do minério. A gente colocou muito minério. A China continua demandando. A China cresceu e demanda da gente. Então, a gente é bom nessas matérias básicas, né? Material básico. E a gente aproveitou pouco aqui. Então, o PIB é a soma dos todos os bens e serviços finais produzidos por um país, por um estado, por uma cidade, geralmente um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas. Para eu comparar Brasil com outros países, eu transformo em dólar, né? Quanto é que foi? Quanto é que está o meu PIB em dólar e eu comparo com o PIB em dólar de outros países. Consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações menos importações. Na prova vão aparecer essas siglas, tá? Então, gente, guarda. Consumo das famílias, investimentos, gastos do governo, exportações menos importações, tá? Vamos lá. Outra questão. Então, preocupado com o aquecimento da atividade econômica, que é o que não está acontecendo agora, o governo adota uma política fiscal expansionista. Isso aconteceu na época do Lula. Então, na época do Lula, a economia crescia. E aí, ele saiu gastando dinheiro. Vamos, tá tudo uma maravilha. Não para de entrar dinheiro. Só que a economia tem ciclos, né? Então, o ciclo de alta, de baixa, a gente vive ciclos. Economia não é um crescente, né? Então, preocupado com o aquecimento da economia, o governo adota uma política fiscal expansionista, né? O que é política fiscal expansionista? Vamos gastar, vamos investir, vamos fazer investimento. Mas, se você faz investimento em logística, se você faz investimento em estrada, então, é o momento de você fazer investimento se preparando para esse crescimento e não gastar. E não ficar gastando com custeio do governo, da máquina pública, né? Para tanto uma ferramenta a ser utilizada, seria... Vamos lá. Qual é a resposta? O que pode se fazer aqui? Uma das coisas que poderia se fazer, o governo, em vez de gastar loucamente, seria o quê? Diminuir a carga tributária. Entendeu? Diminui a carga tributária. Você tem receita, diminui. Uma das coisas que as pessoas reclamam muito aqui no Brasil, e que eu fiquei impressionada quando eu fui no Canadá. No Canadá, eu aluguei um carro, estava lá de carro. O que que acontecia? Ah, a gasolina, o petróleo subia. Aí, eu ia no posto, a gasolina tinha aumentado. Ah, o preço do petróleo caiu. No dia seguinte, eu ia no posto e a gasolina diminuía. A gente não tem essa dinâmica aqui no Brasil. Aqui, a gente só vê tudo subir. Imposto sobe, carga tributária sobe. Tudo sobe. As tarifas, os preços, tudo. A gente não vê os preços caírem. Ou seja, os preços estarem livres. Isso é que é uma economia livre. Você vê essas oscilações. Ou seja, no momento que você está numa política fiscal expansionista, o que que é o ideal? Está entrando muito dinheiro. Eu tenho dinheiro. Para que que eu vou aumentar custeio do governo? Eu vou fazer o que é investimento necessário, e procurar diminuir a carga tributária da população. Vamos lá. Próxima questão. Então, aqui, numa economia brasileira, se ela é expansionista, aumenta nos investimentos públicos e diminuição do imposto. Foi o que eu falei. Aumenta o investimento, o investimento bom, e não no custeio do governo, e diminui impostos, né? Tando como objetivo o aumento da oferta e da demanda. Você gera investimento, você gera negócio, você diminui imposto, você faz, compre mais. Então, você alimenta, né? Uma ciranda positiva. E restritivo é corte de gasto público e elevação de impostos, tendo como objetivo diminuição da oferta e demanda. Nesse momento, a gente só está aqui vendo diminuição da oferta e demanda. Já está se falando em elevação de impostos, porque não está tendo gasto público. A gente está aqui no governo já há quanto tempo, gente, esperando o gasto público. Já estamos aqui em 2021, ano que vem, de eleição, e nada de ter corte em gasto público, né? Então, a gente teria que estar, nesse momento, numa política mais restritiva. Vamos lá, próxima questão. Se o PIB é de 2 trilhões, 2 mil bilhões, são 2 trilhões, o consumo privado mais o gasto do governo, totalizam 1 trilhão e 500. As exportações líquidas, 100 bilhões. A produção industrial, 900 bilhões. A produção agrícola, 800 bilhões. E o pagamento de juros da dívida, 20 bilhões. Podemos afirmar, né? Qual vai ser a resposta para isso que a gente vai ter? Então, vamos lá. O PIB foi de 2 trilhões. Consumo, que é o consumo do governo, mais... Vamos lá. Consumo privado do governo, mais exportações menos importações, 1,600, mais 900 menos 800. Então, aqui eu tenho 100. Então, 1,500, 1,600, 1,700. Então, o que que sobrou aqui? E sobraram 300 bilhões. Então, na verdade, a resposta certa é 300 bilhões, tá? Então, é 2 bilhões aqui. Então, é 2 mil. Quer dizer, o PIB é o quê? É o consumo privado, mais o consumo, mais os investimentos lá do governo. Foi 1,500. Exportações menos importações. 100. Produção industrial e produção agrícola. Então, aqui eu tenho mais 100 bilhões aqui, tá? Então, nisso aqui eu já tenho 1,700. Para eu chegar a 2, então, faltam quanto? 300. O pagamento de juros da dívida não entra aqui para o PIB, tá? É o balanço de pagamentos, tá? Então, aqui é 300 bilhões. A taxa Selic Over, ela expressa o quê? Então, vamos lá. Taxa Selic Meta. A taxa Selic Meta, tá? A taxa Selic Meta, ela é um 2%, tá? Então, a gente tem essa taxa. Só que ela não é a praticada, ela é uma meta. A praticada é a Selic Over, ou Selic Diária, e o DI, são as duas taxas praticadas. Então, o que é o Selic Over? O Selic Over é, vamos lá. A, média da taxa de juros básica da economia. Meta, não. Meta está aqui, a Selic Meta. Média ponderada as operações interfinanceiras por um dia lastreadas em títulos públicos federais. Certíssimo. Letra B. Média ponderada as operações financeiras lastreadas em CDI. Isso aqui é o DI, tá? Então, é lastreada em certificado e forma a taxa DI. Meta da inflação não tem nada a ver. Então, a resposta certa é a letra B de bola. Pessoal, chegamos ao fim aqui da nossa questão. Acompanhe a gente lá pelo Instagram. No Instagram, a gente também coloca, tem procurado colocar bastante conteúdo para ajudar nas provas. E se a gente tem hoje questões gratuitas, tá? Que você entra no site, lundfinanças.com.br Deixa eu sair daqui. Vou sair daqui, descartar. Vou voltar aqui a ver vocês diretamente. Vamos lá. Pessoal, então... Oi, José Broto. Então, o que que acontece? Nós temos, então, simulados gratuitos www.lundfinanças.com.br Lá tem simulados CPA10, CPA20 e Céia, tá? E tem também as apostilas, tá? Então, você também pode buscar as apostilas com a gente e é só se inscrever, pedir aqui, a gente manda as apostilas. E dois, se você quiser fazer o curso, a gente tem o curso lá, tá? Então, o que que a gente está oferecendo gratuitamente? Essas aulas às segundas-feiras. Dois, a gente está oferecendo os testes todos no site www.lundfinanças.com.br E também oferecendo as apostilas, né? E na semana que vem, eu pretendo já estar com a apostila atualizada. Eu já atualizei, só estou fazendo uma última revisão para mudar as apostilas já com a mudança da lavagem de dinheiro. Porque para a prova de abril já vai entrar a lavagem de dinheiro. Gente, vamos aproveitar agora que as certificações foram paradas, e suspenso, para a gente estudar. Deixa eu ver aqui quais foram os comentários, né? Geraldo, como explicar o atual índice de inflação se a nossa matriz de transporte é totalmente dependente do óleo diesel e da gasolina? Não sei o preço do querosene na aviação. Sim, é pesadíssimo, né? O preço da aviação. Infelizmente, o nosso transporte é errado, né? Quando você olha aí fora, as pessoas usam estrada de ferro, né? Você usa... Na ver aqui, não. Aqui é tudo estradas, é caminhões, é tudo. Então, a gente tem toda uma mudança que deveria ser necessária, a gente está fazendo. E já tivemos seis aumentos esse ano. Mas é o preço que a gente está pagando, né? Por não ter investido em logística. A gente teve um tempo áureo, que a gente viu com dinheiro, né? Dinheiro entrava para caramba, o país crescendo. E aí, você vai gastar, vai para custeio isso. Vou gastar, gasta com o pessoal, gasta com tudo. E aí, o que aconteceu? Não se investiu em malha ferroviária, não se investiu de forma correta, de forma a evitar hoje esse transtorno que a gente está vendo, né? Porque aí acaba impactando a inflação, direta e indiretamente, né? Porque, em todos os sentidos, no transporte que você pega, todo dia para ir trabalhar, impacta nos produtos, né? Que você recebe. Realmente, é uma pena que a gente esteja vivendo isso. Nós estamos vendo o aumento de tudo, sim. E não se pensa em reduzir despesas. Repara só, a gente está falando há dois anos, né? Desde que o Bolsonaro entrou, da importância da reforma administrativa, né? Tem que mudar a forma de trabalhar, tem que adaptar. Eu sei que, para quem é servidor público, isso é difícil, eu entendo perfeitamente. Eu não estou saindo do lugar deles, mas, infelizmente, tem que mudar. Como a gente tem que mudar a previdência, a gente tem que se adequar a uma nova realidade. E essa nova realidade, ela pede formas diferentes, né? Direitos iguais não dá mais para ser como era. Então, tem que mexer nessa estrutura, né? Mas, infelizmente, a gente depende do judiciário e depende do legislativo. Ambos são servidores públicos. Então, ninguém quer votar contra si mesmo, né? Então, acaba que quem paga o pato vão ser sempre os assalariados, os empresários, né? Os trabalhadores, né? Os pequenos empreendedores. Então, e é isso que a gente precisa entender. Na economia, quanto mais a gente entende, mais a gente pode votar melhor, escolher melhor nossos dirigentes, conversar melhor. E dentro da instituição financeira, você saber conversar sobre economia, você atrai, né, os cooperados, né? Então, se você é de uma cooperativa de classe, atrai os cooperados. Se você é de um banco, você atrai os seus clientes. O cliente não vai só por taxa, ele não sai da instituição só por taxa. Ele quer quem ajude ele a pensar, quem ajude ele a raciocinar em cima da sua vida, e do que está afetando a sua vida. Então, gente, é necessário que a gente use isso, por isso que eu sempre converso muito com vocês aqui, que é para relacionar com a realidade atual e ficar mais fácil as respostas no dia da prova, tá? Tudo bem? Alguma pergunta, Geraldo? É, os pedágios também, né? Impressionante. Pedágio hoje é caríssimo, né? E pedágio é manutenção, né? Não está tão... O que mais? A gente está passando por algumas... Por essas dificuldades, e pode ser que venha aumento de imposto. Então, mais do que nunca, a gente entender esse cenário, ter uma reserva de emergência, guardar dinheiro, vai ser essencial, não só por causa da pandemia, mas para lidar com toda essa sistemática, com toda essa... Nem é semática, é problemática, né? Que está envolvendo o Brasil neste exato momento, né? Pessoal, vamos ter fugida de dinheiro, dólar subindo, mais gente aplicando no exterior, né? Então, isso tudo, até acalmar, vai levar um tempo. Vocês podem ter certeza que a economia vai ficar mais sacrificada aí, nesse período, né? Não dá para eu ser otimista, que eu sempre sou muito otimista, mas nesse momento não dá, tá? Geraldo, obrigada aí, tá? Obrigada aí a vocês pela presença, tá? Um beijo, tá? E acompanhe lá no Instagram, tá no Instagram, tá no Facebook da Alunos Finanças, e aqui no YouTube já tem vários vídeos. E convida, se inscreve, convida amigos, manda ver os vídeos, entendeu? Porque ajuda, convida os colegas para verem os vídeos, tá? Beijo aí para todos, tá? Tchau, além de fazer comentários e perguntas, adoro perguntas. Tchau, tchau.